Música Essa é a introdução da música no fim dessa estrada do Rio Negro e Solimões. Fazer essa introdução lentamente e depois explico a tablatura. O tom é Sol maior. Usando três cordas para fazer a introdução. 1ª, 2ª e 3ª. Mi, Si e Sol. Começando aqui na casa 4. 4, 5 e 7. Em seguida toca a primeira corda na casa 3. Casa 2, primeira corda. Agora vem a segunda corda. Casa 2, 5, casa 3, 5 e 3 de novo. Fazer uma nova corda. Música A mesma vez, ó. Música Agora aqui, ó. Música Faz o Sol. Música Faz o Sol. Música Em seguida toca a primeira corda na terceira casa. Toca na casa 2 também na primeira corda. Vai para a segunda corda, ó. Casa 3, 5 e 3 de novo. 5 de novo, né. Agora na casa 7 e 8 na segunda corda. Vem para a primeira de novo. 7, 10, 7. Vem na segunda de novo. Na casa 8, 10 e 8. Agora vem novamente aqui, ó. A corda terceira, casa 4 e 5. 3 de novo, né. Fazer essa mesma coisa aqui, ó. Agora aqui já vai na casa 5 da primeira corda. Tocando duas vezes. Aqui também vai ser duas, né. Tocando duas vezes aqui na casa 5. Volta para a segunda corda. Tocando essas casas aqui, ó. 8, 7, 8, 3, 5, 3 de novo. Termina na corda Sol. Na casa 5 e 4. Então, Sol maior. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.